Olá amigos, mais um videozinho aqui pra vocês. Se você curte compactos importados e nacionais, aqui na 12 Intes tem muita coisa legal, hein? Visite nosso site e confira ou visite nosso álbum de compactos lá na página no Facebook. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri